Super Nintendo Japa, 30% e Americano, 20%. E de mim todo mundo quer, né? Pagar minha coca, ninguém. Vamos lá, chat, ó. Lembrando, Piratinha não tem desconto porque ele já é 30 conto. Chester Sheeta, 30 reais. Sonic Blastman, 30 reais. Undercover Cops, 30 reais. Calma que tem mais aqui. Black Chorn, Piratinha, 30 reais. Strike, Piratinha, 30 reais. Agora, Reprozinha, tá? Esse aqui entra no desconto. Gol Patrol, 70 reais. E Zombies Neighborhood, 70 reais. Agora as outras, 30% diretão, tá bom? Star Fox, 140. Mano, põe aí, ó. Ninja Guerreiro Pelado, 70. O pelado é pra chamar atenção. Blue Crystal, 60 reais. Fire Wrestling 3, 60 reais. Prime Goal, 50 reais. Down the World, 70 reais. King of Monsters, 150 reais. Fire Wrestling, 60 reais. Slot Machine, 60 reais. Ice Hockey, 60 reais. Donkey Kong 2, 160. Super EDF de Navinha, 120. Puta, eu esqueci o nome desse jogo da Jaleco, tá? O jogo é bom pra caralho, 120 reais. Puyo Puyo 2, 80 reais. Secret of Mana 3. Você já jogou esse Secret of Mama 3, né, Vinha? Não, esse não. Só o 2. Só o 2. 120 reais. Patinete já jogou até o Mama 7. É isso. Rushing Beach, 120 reais. Derby Stallion 3, 60 reais. Fire 2, 60 reais. Menininha Azul 2, 60 reais. Jungle Book, 140 reais. Tem mais. Secret of Mana 2, 120 reais. Built on the Beast, 120 reais. Eronda na capa do patinco, 50 reais. Puyo Puyo 1, 50 reais. Gatinho Azul, 70 reais. Silvallian, 50 reais. Street 2 Turbo, 140. Mickey, 170. E o Slam Dunk 2, 50 reais. Agora, Jogos Americanos, beleza? Pato TV, manda mensagem no Zap, beleza, mano? Essa live é de vendas. Jogos Americanos, 20% de desconto. E tem coisa muito boa aqui no meio hoje. Começar com essa. Olha o estado dessa fita aqui. DK, 320 reais. Hangtime, 80 reais. Wing Commander, 160. Eu nunca coloco isso pra vender, vocês sabem disso. Mario All Star, 190 reais. E essa é a 500 milhões. Eita! GP1, parte 2, 140 reais. Spider-Man, 270. Clay Fighter 2, Playtronic, 160. Zero Tolerance, 280. FIFA Soccer, 80. Mortal 2, 250. Raladinho, 250. Raladinho, 260. Oscar, 450. Vegas Stakes, 80 reais. NCA, 120. GeForce, 160. Óbvio que você não viu. Nossa, original! Top Deeron, 220. Final Fight 3 Relabel, 560. Eu não coloco pra vender, presta atenção. Mario All Star mais Mario World, 180 reais. E ele tá com a label zoada atrás aqui, ó. Tá igual na vinha. A traseira zoada. Vamos lá. Clue, 120 reais. Harveys, o Mongol, 170. Passageiro do Futuro, 160. Stunt Race FX. Vocês não estão preparados pra esse jogo? Desculpa, 260. Dr. Frank... Dr. Frank, está isso aqui? É, o Dr. Franken, 240. Goal, 110. Vô Duverini, 220. Star Fox Americaninho, 230. Mario Paint, 120. Playtronic. FIFA 98, 120. Stargate, 160. Olha o filé e Playtronic. F-Zero Playtronic, 320. Só pra você limpar a fita, porque não deu tempo. Is, 240. Paperboy 2, 160. Star Trek, 120. DK2 com adesivinho, 260. Street Racer, 220. Eu gostava dessa bosta aqui, sabia? Pit Fighter, 110. Muito superior ao do Mega Drive. Chupa. Fível, 220. Arche of Fighting, 160. International Relabel, 140. Rock Bullwinkle, 260. Race Driving, 140. The Cheek, 180. O Incomandor já foi. Lamborghini, 140. Supercopa com a capa zoada, 110. Eu vou fazer Relabel deles e vocês vão comprar. SuperScope 6, 60 reais. Pega essas duas pedradas no final aqui, ó. Nem o pediatra viu. Battletoads. Pega o precinho. 280 e ainda tem 20%. E essa daqui original, ó. Zombies Neighborhood original. 360 reais. Boris. Coronel Tacos. ば porleo. EvidEndure. Se for. Se for. увид Korea. движemasNov��emand.com 005. Man. hilue. 8x. Elbow. 6x. Mari. Okay. Sage. Celsius. 5x. Demia. 位.